Muito bem, eu quero deixar um recadinho do Papai do Céu para a igreja nesta noite, e se você quiser abrir aí a tua Bíblia, pelo menos para acompanhar o texto base, Evangelho de São Marcos capítulo 11, aí os demais textos se você puder acompanhar no telão, aí você anote, muito obrigado tá Roberto, você pode anotar no teu bloco de anotação aí, depois você vai conferir na sua casa, mas o texto que nós vamos usar como base, Evangelho de São Marcos capítulo 11, eu quero ler o versículo 20 ao versículo 24, enquanto alguns ainda estão me encontrando, eu quero orar mais um pouquinho, e eu quero convidar você para concordar comigo em fé, nesta oração simples e objetiva que eu quero fazer, então Pai Santo, mais uma vez, nós nos rendemos ao Senhor agora para ouvir, para ouvirmos a tua palavra, eu me coloco aqui como um vaso de barra em tuas mãos, reconhecendo a minha pequenez, mas por favor, usa os meus lábios Espírito Santo de uma maneira simples, objetiva, e quanto aos meus amados irmãos e irmãs, eu oro para que o Senhor abra o coração, a mente deles, para que eles entendam, não apenas a letra, mas o Espírito da tua palavra, e que o Senhor conceda a graça, para que eles também possam aplicar esta palavra em suas vidas, em nome de Jesus, amém? Muito bem, então vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20, está escrito assim De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes, lembrando-se Pedro, era um dos discípulos de Jesus Disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste, secou, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá, então, nós precisamos trabalhar a nossa fé, para alcançarmos esse nível aqui, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre o título, o tema também que eu vou usar aqui, Minha Fé em Ação, Minha Fé em Ação, é, o meu discipulador, ele fala assim, fé todo mundo tem, agora, ousadia são para poucos, e eu, particularmente irmãos, eu acredito que existem dois tipos de fé, existe uma fé que eu chamo ela de uma fé comum, ou uma fé natural, que todo ser humano nasce com ela, um exemplo, para você sentar nessa cadeira aí, você teve que ter fé, como assim pastor? Você tinha que ter fé, ou você teve que ter fé, que ela não iria quebrar, se você fosse muito incrédulo, e falou, ah, deixa eu dar uma olhada, se ela vai quebrar primeiro, você fez isso? Você não fez, porque você tem uma fé natural, de que essa cadeira sustenta o teu peso, está tudo em ordem, por exemplo, você trabalha o mês inteiro, quem é assalariado, e aí você trabalha na fé, que depois você vai o quê? Receber, mas você já pensou na possibilidade de você não receber? Nem brinca pastor, eu tenho fé que eu vou receber, é uma fé natural que todos têm, agora, eu creio, que existe uma fé sobrenatural, é uma capacidade que Deus nos concede, para chamar a existência, as coisas que não são como já se fosse, e esse texto que nós lemos aqui, eu creio que Jesus está falando desse tipo de fé, uma fé sobrenatural, e a boas novas irmãos, que esta fé, segundo a Bíblia nos ensina, já foi entregue a todos os santos, ou todos aqueles que já receberam Jesus, todos aqueles que são filhos de Deus, você pode ler, acho que está em Judas, Judas no versículo de número 3, é só um capítulo, Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos, a batalhar pelo quê igreja? Batalhar pela fé, que de uma vez por todas, foi entregue aos santos, então a fé já foi entregue a você, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você já recebeu uma fé sobrenatural, você acredita nisso? Agora você precisa fazer o quê? Batalhar por essa fé, assim como eu, você precisa exercer essa fé, você lê na tua casa, depois em Romanos 12, no versículo 3, ali na parte B, fala que Deus, Ele já repartiu uma medida de fé para cada um de nós, você não tem noção da fé que já está aí, dentro da sua vida, do seu Espírito, mas nós precisamos fazer o quê? Ativar essa fé, agora é importante também termos o entendimento de que, a fé é dada por quem? Igreja? Por Deus, a fé não vem de nós mesmos, da nossa bondade, ah, eu sou um homem de fé, você é um homem de fé, ou mulher de fé? Porque Deus, Ele colocou fé na sua vida, no seu coração, e em Efésios 2,8, é uma passagem conhecida, está escrito, Paulo está pregando, ele está ensinando, escrevendo à igreja, e Ele fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé, e isso não vem de vós, é dom de? Olha, dentro do contexto, salvação não vem de nós, é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, é a fé, tudo é um dom de Deus, tudo vem de Deus, e se Deus deu para você a fé, é porque Ele quer que você o use para grandes coisas, amém? Agora, para nós irmãos, realmente, vamos dizer assim, vermos o poder desta fé em ação, nós precisamos colocá-la em prática, porque o grande problema nosso, é que eu não estou exagerando irmãos, eu não estou exagerando, muitos de nós, ainda não sabemos exercitar a fé, e fé você usa, geralmente, no momento adverso, que você precisa, tribulação, luta, enfermidade, né? Você usa fé, então vamos reler aqui os versículos 22 e 23, porque eu quero destacar aqui nesta noite, três ensinamentos de Jesus, para colocarmos a nossa fé em ação, mas vamos reler primeiro os versículos 22 e 23, olha só, respondeu-lhes Jesus, tem de fé em Deus, em verdade vos digo que, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito, então, segundo os ensinamentos de Jesus aqui, dentro desse contexto, para colocarmos essa fé em ação, essa fé sobrenatural, a gente precisa, pelo menos de três coisas, primeiro, qualquer que disser, eu preciso fazer o quê? Declarar, eu preciso confessar, e nós lemos, não duvidar em seu coração, eu tenho que declarar e não posso duvidar no meu coração, e terceiro ensinamento, crer que se fará aquilo que diz, agora, nós vamos meditar sobre esses três ensinamentos de Jesus, eu quero trazer outros versículos, sobre esses três ensinamentos, e eu gostaria que você ouvisse a palavra, embora seja uma palavra bem simples, mas com os teus ouvidos espirituais, para gerar a fé em você, para que quando a gente for orar daqui a pouco, você possa estar aí como uma dinamite espiritual, cheio de fé, amém? Então, o primeiro ensinamento de Jesus aqui, para colocarmos a fé em ação, é declarar, eu tenho que declarar, eu tenho que falar, eu tenho que confessar, eu tenho que abrir a minha boca, Jesus disse, qualquer que disser a este monte, agora, é claro que talvez Jesus esteja falando de uma maneira figurada, porque o monte, ele pode representar um problema que você, está vivendo, pode representar uma diversidade, que você está passando em alguma área, da sua vida, o monte, ele pode representar uma impossibilidade, que você está enxergando em alguma área, da sua vida, agora, o que Jesus nos ensina, é que, é com os nossos lábios, que o milagre começa a ser gerado, é declarando, é confessando, se alguém disser, porque se você precisa de um milagre, eu estou falando em tese, mas por exemplo, no seu casamento, e se você abre a tua boca e fala, não tem jeito, eu vou me separar mesmo, minha família vai ser destruída, vai ser muito difícil, você receber algo de Deus, porque Deus trabalha, por meio das palavras que você declara, assim como o diabo também, porque quando você fala assim, Deus vai restaurar o meu casamento, todos os anjos dizem, amém, mas você fala, olha meu casamento não tem jeito, todo o inferno diz, amém, a mesma palavra, assim seja, quantos me entendem? Olha o que está escrito, em 2 Coríntios 4,13, 2 Carta do Apóstolo Paulo, aos Coríntios 4,13, Paulo sempre está aqui escrevendo para a igreja, é bom você entender, o contexto, e temos portanto o mesmo Espírito de? Fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também o quê? falamos, ou seja, eu falo, porque eu, acredito, eu creio, então eu falo, então olha só, Jesus, Ele ensinou, que a boca, ela fala do que está cheio, o? coração, está lá em Mateus 12,34, a boca, ela fala, do que está cheio, o teu coração, se o teu coração, está cheio de fé, você vai declarar palavras de fé, e é por isso queridos, que nós precisamos conservar o nosso coração cheio de fé, porque uma das coisas mais tristes que acontece com nós, que somos pastores, não só pastores, mas os diáconos, os irmãos que oram, é você orar para uma pessoa, você acredita? Ah, eu acredito, ah, mas é difícil Deus mudar o meu esposo, você fala, Jesus de Nazaré, tem misericórdia? Nós estamos aqui empregando fé, ah, eu creio, mas a minha situação financeira, só Jesus mesmo, mas, você tem que declarar, você não acabou de declarar? É por isso queridos, que, eu não posso, ah, não consigo, ah, não dá, você tem que riscar do seu dicionário, tem uma frase que diz, acho que está aí ó, a confissão, precede o quê? A possessão, é o que a Bíblia fala, primeiro você confessa, eu creio, por isso eu falei, porquê que eu falei primeiro? Porque eu acredito, eu acredito, por isso nós estamos falando, quantos creem que Deus tem grandes coisas para a sua vida? Então você tem que confessar, você tem que declarar isso, queridos, essa palavra de Mateus 12, 37, nós estamos sempre usando ela, quando falamos sobre essa questão de confessar, mas é um ensinamento de Jesus, ele disse, porquê? Por tuas palavras serás o quê? Justificado, e por tuas palavras serás o quê? Pelas tuas palavras, Jesus está me ensinando os discípulos, por aquilo que você fala, você é justificado, ou você é condenado, você é abençoado, ou você é amaldiçoado, agora, esse mesmo texto, na versão a mensagem, eu achei incrível, olha só, na versão a mensagem, as palavras são o quê? Poderosas, levam-nas a sério, elas podem ser a sua salvação, mas também podem o quê? Leva a sério aquilo que você fala, meu irmão, leva a sério, porque as palavras são o quê? Poderosas, Jesus está ensinando, olha a outra versão, que eu também achei muito bacana, a versão, o livro, está escrito assim, o que agora dizem, aponta para o vosso? Olha que coisa interessante, você fala agora, fala agora, eu não vou conseguir, porque você declarou, que você não ia conseguir, falando de teorias, ou de, sabe, de meios, de, que as pessoas usam lá fora, com todo o respeito, que eu não quero nem citar aqui, estou falando de Bíblia, de você acreditar na Palavra de Deus, e confessar a Palavra de Deus, o que agora dizem, aponta para o vosso destino, pelas vossas palavras serão o quê? Aprovados, ou, condenados, provérbios 18, 21, maioria de vocês conhecem o texto, a morte e a vida, estão no poder de onde? Na língua, então não é brincadeira, a gente precisa aprender, a levar a sério aquilo que nós falamos, é o primeiro ensinamento aqui, que Jesus está, é passando para nós, Jesus está nos ensinando, como a gente ativa a nossa fé, pelas palavras, liberem palavras de vida, com todo o respeito irmãos, olha, ainda há dentro da igreja, os irmãos e as irmãs, que conseguem abrir a boca, e amaldiçoar a igreja, amaldiçoar o líder, amaldiçoar o salário, essa miséria, esse pão duro do meu patrão, abençoa o governo, desculpa né, amaldiçoa, não abençoa, abençoa, tem que fazer isso, amaldiçoa, como que pode, você está liberando, palavras de maldição, e sabe o que é o pior? a gente está de um tempo maior, para falar sobre o assunto, mas eu preciso passar, para outro ensinamento, você quando você amaldiçoa alguém, e hoje eu vim comentando, com a minha esposa cedo, aqui na oração, eu falei, amor, acho que o pior pecado, que nós cometemos, é falar mal das pessoas, sabe, nós precisamos policiar, hoje eu preguei na rádio, sobre isso também, porque Pedro, lá em 1 Pedro 3, fala que aquele que quiser, desfrutar a vida, e ter dias felizes, tem que refrear a língua do mal, porque o grande problema, da gente falar, usar a nossa boca, de uma maneira negativa, sabe o que acontece? provérbios fala, que a maldição sem causa, ela não alcança o quê? ela não alcança o alvo, pôs, ela vai voltar para nós, então, quantos aqui, querem ativar a fé, quantos, olha, palavra, eu sei que parece, que a gente é, sei lá, parece que a gente é programado, por conta da nossa natureza, carnal, humana, adâmica, falar, mas, começa a se programar, para falar a palavra de vida, mesmo quando você está vivendo, a maior adversidade, profetiza vida, 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 eu abençoo a minha igreja, eu abençoo os meus líderes, eu abençoo o meu governo, eu abençoo o presidente, você pode não gostar dele, mas abençoa, fala a Deus, abençoa, eu abençoo o meu casamento, eu abençoo o meu salário, quantos me entendem? É o que Jesus ensinou, aquele que disser, palavra, agora o segundo ensinamento, para colocarmos aí a nossa fé em ação, é não duvidar, em seu coração, foi o que Jesus falou, não duvidar em seu coração, porque irmãos, não adianta, você abrir a tua boca, para confessar palavras de vida, mas deixar que o seu coração, se encha de dúvida, será, será, e é interessante, que em qualquer versão, que você ler o texto, Jesus ele fala, que nós, não devemos duvidar, em nosso coração, ele não fala, que a gente não pode duvidar, na nossa mente, porque a mente, não é o mesmo, que o coração, porque as vezes, você declara, uma palavra de fé, nós vamos conseguir, eu vou conseguir, só que o diabo, ele lança setas, dardos na tua mente, você não vai, você chacoia a cabeça, como eu falei domingo aqui, fala, o nome de Jesus está repreendido, não deixe cair no seu coração, quantos me entendem? Por exemplo, eu tenho um exemplo na Bíblia, que eu gosto de dizer, que para mim, na minha interpretação, na minha exegese, ela, essa pessoa, essa personagem bíblica, ela duvidou, mas foi na mente, ela não deixou, pelo menos contaminar o coração dela, o nome dela é Sara, você sabe que Sara, ela foi esposa, esposa de Davi, né? De Davi não, de Abraão, desculpa aí, vai corrigir no pastor aqui, então, ela, Deus prometeu para ela, e para ele também, para Abraão, filha, ela tinha 90 anos, ele já tinha 100 anos, e vamos ler o texto, Gênesis 18, versículo 12, está escrito assim, assim pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, então, o contexto aqui, depois você pode ler todo o texto, na sua casa, ele está situado, logo depois que o anjo fala, que, depois de nove meses, de quase um ano, ele iria voltar, e Sara ia ter um filho, e Sara estava ouvindo ali, o que o anjo estava falando, para Abraão, atrás da tenda, e ela riu, e nessa tradução aqui, a R.C. fala, que ela disse consigo mesmo, e eu creio, que ela disse consigo mesmo, a versão do livro, diz assim, por isso, ela começou a rir-se, para consigo, e a pensar, então, eu acredito, que a Sara, ela não deixou, que a dúvida, descesse no coração dela, como o senhor sabe, pastor, porque o texto, que a gente está lendo aqui, fala que ela, que ela, riu-se Sara consigo, dizendo, ela disse, eu creio, que ela disse, como diz, a versão aqui, o livro, consigo mesmo, como aquela mulher, do fluxo de sangue, dizia, consigo mesmo, se eu tocar a orla dele, o manto dele, eu vou ser curado, agora, porquê que eu acredito, que a Sara, ela não deixou a dúvida, descer para o coração dela, porque, o nome dela, está lá na galeria da fé, em Romano, em Hebreus 11, versículo 11, vamos ler, olha só, Hebreus 11, 11, pela fé, olha só, pela fé, também a mesma Sara, recebeu a virtude, de conceber, e deu a luz, já fora de idade, porquanto, teve porquê, fiel, aquele que o tinha, prometido, então, eu acredito, que, a dúvida, ela não atrapalhou, Sara, de receber o milagre, porquê? Porque ela não deixou, descer no coração, dela, agora, talvez a pergunta é, pastor, mas como que eu faço, para orar a Deus, sem ter dúvida, no meu coração? Como que eu faço, para orar, e fazer uma petição a Deus, acreditando que realmente, é da vontade dele? Porque olha aqui para mim, se você pede algo para Deus, e você nem tem certeza, que se, se aquilo é, ou não a vontade de Deus, você já vai gerar dúvida, então, como que eu faço, para me pedir algo? para me buscar algo, em Deus, acreditando que é, da vontade dele? Bom, é muito simples, eu tenho que pedir, com base na onde? Nas escrituras, na palavra dele, olha só o que diz, 1ª de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim, esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de? Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua? como que eu sei a vontade de Deus? Estudando a Bíblia, é por isso, com todo amor, respeito e carinho, se você não estuda a Bíblia, você nunca vai saber, nem a boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, para a sua vida, é por isso, que tem tanta gente frustrada, dentro da igreja, pastor, parece que Deus nunca responde, a minha oração, é porque você não ora, segundo a vontade dele, você tem que orar, segundo, olha só, é o que nós estamos lendo, se pedirmos, alguma coisa, de acordo com a sua? O que vai acontecer? Ele nos ouve, então as minhas petições, elas precisam estar alinhadas, com a palavra de? Deus, e sabe qual é as boas novas? As boas novas, é que nós temos promessa, de Deus, para a família, para o casamento, para as finanças, para o trabalho, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, é ministerial, em todas as áreas, nós temos promessa, mas como que é bom, você quando vai orar, pela tua família, e você conhece a Bíblia, fala, Deus em nome de Jesus, ó, eu estou aqui, mais uma vez, clamando ao Senhor, pela minha família, o meu esposo, a minha esposa, ainda não está aqui, os meus filhos, mas pelos olhos da fé, eu já quero declarar, esse assento aqui, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu esposo, que vai tomar, porque está escrito, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e tua casa, e eu acredito, e não tem como, pode aplaudir Jesus, e não tem como, Deus não responder, uma oração, que você faz, baseado na palavra dele, porque ele não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se, arrependa, precisa de um trabalho, ó Deus, está escrito lá, no livro dos salmos, que do suor, do meu rosto, eu iria comer, então eu preciso de um trabalho, abre a porta para mim, quantos me entendem? agora, é a maneira como você usa, para você orar a Deus, e não deixar que a dúvida, caia no teu coração, aí o diabo vai colocar a dúvida, ah, isso não vai acontecer, fala, está amarrado, em nome de Jesus, já declara, a vitória é minha, e você continua confessando, mas também, se você fizer isso, uma semana, você ouve a palavra aqui, fala, nossa, eu vou começar agora, aplicar essa palavra, aí uma semana, não acontece nada, você já começa, é, não sei, já era, você tem que começar tudo de novo, aí fica igual o povo de Israel, povo de Deus no Antigo Testamento, 40 anos, andando em círculo, porquê? e você pode ler, o escritor aos hebreus, falando sobre aquele povo no deserto, o que fez com que eles, ficassem, lá no deserto, além da desobediência, incredulidade, duvidaram de Deus, porque quem duvida de Deus, eu costumo dizer, que é uma oração contra, você, você não está acreditando que Deus, Ele pode cumprir com a palavra dEle, amém? e para nós encerrarmos aqui, o terceiro ensinamento, para nós colocarmos aqui, a nossa fé em ação, é, querer, que acontecerá, conforme eu, falei, foi o que Jesus, nos ensinou, mas, querer que se fará, aquilo que diz, assim de será, feito, eu chamo isto, queridos, de visualizar o milagre, você sabe que nós temos vivido pela fé, isso, muitas coisas, uma delas, é nós estarmos aqui, nesse lugar tão maravilhoso, eu me lembro, que quando, a gente estava no processo ali, negociando, teve irmão, muito próximo de nós, ele confessou, falou, pastor, eu, eu, eu não acreditava, eu vi o senhor falando aqui lá, falei, não vai acontecer isso aí, ele está, está iludindo, ele está, você vê, pessoas muito próximas, mas, eu estava declarando, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, a gente já vê tudo isso, essa área aqui, tudo que está acontecendo, tudo, a gente, porque, deixa eu dizer para você, vamos ler novamente, mas, crer que se fará, aquilo que diz, assim, ele será feito, o que é isso queridos, olha aqui para mim, eu já estou terminando, é visualizar o milagre, é visualizar o milagre, então, você sonha com algo, e você entende que é de Deus, Deus colocou no teu coração, você sonha com aquilo, você projeta, por exemplo, um dos meus projetos, para 2023, que eu coloquei aqui, na virada do ano, foi a gente, fazer aí, a nossa quadra, mas, humanamente falando, era quase impossível, olha só como está, e nós vamos concluir, para a glória de Jesus, mas, como que faz isso? Pela fé, fé, milagre, muitas vezes, ou quase sempre, não se explica, mas, Jesus disse, no versículo 24, vamos reler também, olha só, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem, em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe, sucederá, então, isso você, você precisa crer, quando você ora, que o milagre já foi gerado, então, olha só, deixa eu fazer um exemplo, para vocês aqui, poderia até contar um testemunho aqui, mas eu não vou ter tempo, meu tempo está esgotando, mas imagina, que você está orando, pelo teu cônjuge, que não é convertido, como que você vai orar, para ele, ou para ela? Você vai ver, fechar os seus olhos, meu Deus, tem misericórdia, eu vejo ainda o meu cônjuge, lá fora, no pecado, na imoralidade, você não tem que ver assim, é diferente, você tem que falar, Deus, pela fé, eu já, contemplo, eu já olho, e vejo aqui, o meu cônjuge, do meu lado, servindo ao Senhor, porque o que Jesus falou aqui, creiam que já o, receberam, e assim lhe, sucederá, você precisa, primeiro, acreditar, no milagre, tem que acreditar, olha a segunda carta, do apóstolo Paulo aos Coríntios, 4, 18, está escrito assim, não atentando nós, nas coisas que se, vem, mas nas que, se, não, vem, porque as que vem, são temporais, e as que não vem, são o quê? Eterna, então você tem que contemplar o milagre, ah, mas eu não estou vendo nada, pastor, eu estou com depressão, eu estou com alguma enfermidade no corpo, você já tem que se enxergar curado, liberto, amém? Segundo aos Coríntios, 5, 7, porquanto andamos por fé, e não, por vista, visualizar o milagre, isso é maravilhoso, queridos, eu até falei aqui, que foi terça passada, eu citei, Hebreus 11, versículo 1, por gentileza, olha só, ora, a fé, o quê que é a fé, queridos? Me ajuda, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas, não se vem, você não enxerga, mas você contempla, então pelos olhos da fé, isso aqui eu oro direto aqui, não só eu, minha esposa, tem um monte de gente que está no mesmo espírito do que eu, de que logo logo terça-feira, a gente vai ter que fazer dois cultos aqui a noite, alguém acredita nisso? Pastor, ainda tem tantas cadeiras, mas é pela fé, a gente está visualizando isso, pela fé, a gente pela fé, a gente está vendo que logo logo domingo, vai ter que fazer 3, 4, 5 cultos, como? Pela fé, a gente ora, e quando eu oro, Deus é testemunho, eu estou falando de Deus na presença dele, eu falo, Senhor, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, aí às vezes você fala, pastor, mas parece que tem culto que até tem menos pessoas, parece que, mas não importa, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, e por isso eu confesso, e eu tomo posse, Deus fará coisas grandes, em nós, por nós, através de nós, apesar de nós, e para nós encerrarmos aqui queridos, Romanos, capítulo 4, versículo 17, quase que eu ia pregar sobre esse texto hoje, sobre Abraão, olha só, como está escrito, está falando sobre Abraão, Paulo está falando sobre Abraão, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem criou o Deus, que dá vida aos mortos, e chama a existência, a existência, coisas que não existem, como se existissem, e é isso que nós precisamos fazer, chamar a existência, aquilo que não existe, como já existisse, como já fosse, como já estivesse vivendo aquilo, porque o mesmo Espírito, que estava sobre Jesus, está sobre nós, você recebe isso? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Talvez você fale, pastor, mas e as lutas, pastor? E as adversidades? Bom, lutas, adversidades, nós sempre vamos ter nesse mundo, só que como eu disse, são oportunidades que nós temos, para ativar essa fé sobrenatural, João, na primeira carta dele, ele disse, esta é a vitória que vence o mundo, alguém lembra? A nossa? a nossa fé, então se você entrou aqui, quanto, talvez quanto maior o milagre, que você precisa nessa noite, eu creio que também, vai ser maior a glória de Deus, na sua vida, e eu quero pedir para a igreja, já fechando os olhos, pedir para os pastores, pastoras, por gentileza, estar vindo aqui a frente, nós vamos aplicar esses princípios, colocar a nossa fé em ação, você pode abrir a sua boca, para fazer uma declaração de fé, antes de você vir aqui, receber oração, diga assim comigo, eu sou, o que a Bíblia diz, que eu sou, eu tenho, o que a Bíblia diz, que eu tenho, eu posso, o que a Bíblia diz, que eu posso, e eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, aleluia, aleluia, aleluia,